A violência patrimonial é uma das cinco formas de violência doméstica previstas na lei Maria da Penha. Apesar de a norma garantir punição, esse tipo de conduta ainda guarda características que dificultam a apuração dos casos. Esta mulher viveu por 10 anos em situação de violência doméstica. As agressões começaram com discussões, que viraram brigas mais sérias, físicas e até tentativa de homicídio. O agressor, hoje ex-companheiro, chegou a ser preso e usou tornozeleira eletrônica, mas nunca cumpre as medidas protetivas. Ela vive em alerta. Tem medo de se cumprir as ameaças, ameaças de me matar, de matar a fêmea, de pegar algum parente meu. Não posso me aparecer, não posso sair, não posso levar meus meninos para divertir no parque, em algum lugar. A lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006. O objetivo é dar um tratamento mais severo aos agressores. A norma veio como reforço aos direitos humanos para a mulher e tem ajudado a diminuir o número de casos. De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 1.319 feminicídios no país em 2021. Uma queda de 2,4% em comparação com o ano anterior, que contabilizou 1.351 casos. A violência física é a agressão mais explícita e fácil de comprovar, mas outras não. A lei tem ficado mais abrangente para identificar formas diversas de violência de gênero. Isso porque até chegar ao extremo, que é o feminicídio, a mulher ainda vive outros tipos de constrangimentos, como o psicológico e o patrimonial. Nesse último caso, as mulheres e os filhos ficam vulneráveis à situação de violência, o que dificulta a saída do ciclo. Durante um relacionamento, essa violência pode se dar com o controle das finanças. Então, muitas vezes a mulher trabalha e não tem o controle nem do seu próprio salário. Por quê? Ela tem que entregar na mão daquele companheiro, daquele esposo, daquela pessoa, para que ele administre, para que ele faça tudo. Então, ela não tem condições de comprar as suas coisas, de desenvolver a sua autonomia, a sua liberdade financeira, porque os seus recursos são sempre controlados. A lei Maria da Penha também considera como violência doméstica a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. A violência patrimonial é mais difícil de ser identificada, porque pode passar como algo do dia a dia. Mas a advogada explica que o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, tem adotado medidas para identificar empecilhos na autonomia financeira da mulher vítima de violência de gênero. O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, onde eles trazem a ideia de que a violência patrimonial pode se dar também em ações de alimentos, onde a parte tem condições de pagar alimentos para um filho ou até mesmo para a ex-esposa, mas se recusa a fazê-lo como uma forma de punir financeiramente a outra parte. E isso também pode ser considerado como uma forma de violência patrimonial. E para sabermos mais sobre o tema da violência patrimonial, conversamos agora com a advogada especialista em direito de família, Luessa Santos. Aqui, antes de mais nada, eu agradeço pela presença aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Carlos Eduardo. Também agradeço pelo convite para poder participar e esclarecer sobre essa situação tão grave que muitas mulheres, e como você comentou no começo da entrevista, idosos também acabam sofrendo essa violência patrimonial. Vamos chegar exatamente nesse ponto que faz parte justamente desse tipo de situação. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de algo que foi demonstrado na reportagem, a respeito da dificuldade de se caracterizar essa situação de violência patrimonial. Como é que isso pode ser feito? O que é que caracteriza e o que é que fica numa zona enevoada que acaba criando essa dificuldade? A violência patrimonial é muito substancial, porque a mulher acaba sendo coagida, ela entrega parte dos seus recursos financeiros para o companheiro, ele acaba fazendo administração, ele acaba retendo, por exemplo, aparelhos que essa mulher possui para o seu trabalho, como computador, como celular. Então, realmente, a prova fica muito dificultosa. Porém, essa mulher pode, sim, fazer registros desses acontecimentos, pegar estratos bancários, hoje a própria ata notarial, pegar conhecidos, pessoas que possam, de fato, realmente comprovar que essa situação ocorria no relacionamento. Agora, existe a possibilidade de se fazer prova por meio justamente da obtenção de estratos, de movimentação bancária? Como é que, identificada a ver nessa situação, a mulher pode fazer para se defender e se preparar, inclusive, na expectativa de uma ação, por exemplo, de uma ação de divórcio? Exatamente. A mulher precisa ter esses comprovantes, e por isso que sempre quando eu atendo mulheres nesse tipo de situação, a gente orienta que hoje no judiciário tudo vale como prova. E-mails, conversas de WhatsApp, justamente se leva ao cartório para fazer o registro dessa ata notarial, justamente para que a mulher consiga comprovar. Mas, como eu disse, muitos desses documentos, a mulher acaba nem tendo como posse dela. Por isso, a importância também de procurar pessoas conhecidas, próximas do relacionamento, para que possam narrar esse tipo de situação que a mulher vem vivendo, como até os filhos maiores também podem narrar, porque essas situações de violência doméstica, infelizmente, perduram por muitos anos em muitos relacionamentos. Existe uma dificuldade em termos até mesmo culturais, inclusive de pessoas um pouco mais velhas, no sentido de sequer ter consciência de que estão sendo submetidas a esse tipo de situação? Com certeza. Fora a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa Idosa prevê, no seu artigo 102, o crime de subtrair, pegar dinheiros ou benefícios de pessoas idosas. Então, infelizmente, o idoso acaba passando procuração para filhos, sobrinhos, netos. Realmente, infelizmente, essa situação ocorre entre pessoas próximas desse idoso, que cometem esses atos, como pegar pensão, contrair empréstimos em nome desse idoso. Até no final do ano passado, entre janeiro e julho, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu mais de 12 mil denúncias, e dessas 12 mil denúncias, mais de 54% eram de violência patrimonial contra pessoas idosas. A possibilidade de denúncia, como ela pode ser feita? Pelo telefone 180, delegacias especializadas, defensorias? Exatamente. Hoje, a gente tem diversos meios de campanhas, inclusive, de ligações, porque, às vezes, aquele idoso ou aquela pessoa, a mulher, ela não tem, às vezes, uma rede de apoio. Então, a gente sempre aconselha, realmente, a ligação para o 180, procurar uma delegacia especializada, justamente porque vai ter um atendimento, um acolhimento para aquela vítima. Mas, se a mulher não conseguir, ela pode, sim, também, procurar uma outra delegacia, defensoria pública e, logicamente, uma tentativa da sua rede de apoio para que essa denúncia seja efetivada. Doutora, muito obrigado pela participação. Apenas uma ideia para as pessoas, para que elas se conscientizem e possam procurar os seus direitos e também denunciar, no caso de situações como essa. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Obrigada.